e aí e aí e aí e aí e salve rapaziada toma aqui no brazu cacete rapaziada tá vindo lugar para tentar recrutar as pessoas vou falar com você viu você viu aí ó toma aqui no brazu cacete rapaziada trazendo mais um vídeozinho de qualidade morô aquele vídeo assim que não perde aí eu acho que aqui é novo dono embora brincar aqui bora perturbar os cara boa tarde rapaz como que vocês estão e aí vai pagar o conserto do meu Lamborghini em você passou rasgando aqui Lamborghini trota aqui ó do seu ladinho direito tô vendo é uma Lamborghini não essa lá tá velha aí exatamente tá maluco o alongamento vai quebrar o jumbelho aí meu amor agora só porque o seu gordo não pode se alongar claro que não vai quebrar uma vértebra que isso cara brincadeira parceiro brincadeira brincadeira parceiro o que que eu posso tá falando aí para falar uma resposta um pouquinho é sério eu vou eu vou nós é um pouco eu vou ter que falar um pouquinho mais mas ouvir um comentário só que eu acho que eu tô ligado ela vai mesmo providenciar a informação eu precisava tá colocando rapaziada para todo mundo tá cortando demais ele tá cortando tá cortando então Gordão fala para ele não tá querendo descolar uma grana cara moro não mas fala fala para ele que o povo lá atrás tava falando lá fala lá para ele fala fala pode falar não cara isso aí os cara não vai gostar não então por isso que eu não queria falar aqui na frente também é mas eu vou uma conversa aí cara que tem um careca aí e fingindo ser da rua aí mas a polícia hein e os caras de verdade aí para o cara querendo pegar água aí tá desculpa 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 que é esse cara tá nervoso eu tô com a história dela o cara tá querendo pegar aí pai gente tipo de bandeira de como é que faz o mundo para tá não qualquer um e o maluco chega com o cara com o pai o cara chega aqui com quem que não queria nada vai ser o lado quando você fala um bagulhozinho para já já cai tudo eu fico investigativamente tá cortando a gente vai para eles é investigar é isso aí cara nós fico sabendo uma história aí que tem um careca aí que é da polícia é querendo infiltrar na gurizada aí hein não fala para você ficar esperto aí para os careca aí tem alguma outra característica assim ele sempre anda sem camisa e usa calça coincidência não é não gordela aí não foi ele não foi ele que a gente viu na frente da delegacia aquele dia cara aí tu aí cara nem vi que você tava aí mano aí vídeo cara não veio falar nada para vocês viu meus parceiro vou nem falar nada você acha que os Portugal vai cair na lábia de dois é Ruela meus parceiro que é isso cara que é isso cara não é rola não calma calma tá eu fico com agressão mas eu já fico nervoso com isso não pega a doze lá para mim parceiro pega a doze lá para mim oi eu sou da rua cara da rua da rua cara que tá me ouvindo e calma aí tá picotando velado e tem um mano aqui cara cadê deixa eu ver o mano que calma aí eu lembro o nome dele apóstolo é daqui apóstolo aposto melhorou piorou tá cortando apóstolo é o troto aí cara eu posso lutar na cidade vocês é uai e e e tá maluco o cara lá mano tá maluco pai rapaz ele vai voltar aí ele vai voltar aí eu En sewn para seu qual for essa vé que tá querendo mim queimar para os malucos aqui vai que isso cara Que isso cara eu sou não cara eu não gosto de briga não cara eu não gosto de briga não que que isso cara eu não gosto de briga não gotta pegar que isso polícia para passecer tá tirando que é isso cara eu não sou de briga não cara que é isso eu não sou de briga não ninguém se torciam no 02 ninguém cita seu nome cara é que isso que isso cara nós estamos tranquilo aqui mano calma velho não é tudo tranquilo velho ninguém gosta de briga aqui não cara que alegria rapaz alegria cara alegria aí alegria moleque alegria alegria cara um peidinho é meu truto é ele cara tá aí não tá não ele tem um servicinho para nós aí então tem coincidência calma é coincidência não pelos socos na cara entendeu tranquilo cara tá cortando vai tomar um chá moleque aí nós vai dar um peão depois na escola aí morou demorou é nós tamo junto eu mesmo é papo 10 mesmo pô tem um careca aí que usa calça aí que tá tentando colar na rapaziada aí cara eu só falei para vocês ficar esperto mesmo não tô falando vocês não pô é pessoa da cobra é o bagulho é bandeira de time é minha vaga tá pipocando a mais um coitado aí é bandeira de time entendeu não os cara vai pegar todo mundo tem a bandeira de seleção nós vai lá tentar arrumar essa garganta aí na escola aí valeu valeu pois é não sei que tá pô ganha cara por que será não sei por nada né mano tenta desabilitar que eles têm lá do do belgito vambora rapaziada vamos ficar só no creme com os cara ali cara o cara me deu um quase que eu morro vou ter que ir lá no hp é tem que ir lá no hp cara no hospital pegar um remedinho vamos lá então né opa oxe o cara pulou do carro é entre aí bora trocando uma ideia vou tá melhorado que vai te tá falando aí melhorou 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 a cara bota cinto é isso aí é o que é né o processador que tava abrindo música e a live aqui até trago aqui a minha webcam fica só com o necessário aberto cara fecha o resto larga a mão de música estranha por enquanto cara eu preciso tomar um remedinho ali no hospital cara cara que o cara deu uns murros em mim tá faltando mais um cabeça né tem eu vou também rapaziada vou pegar um tratamento aqui rapidão velho porque aquele careca deu uns murros de mim aqui vai lá que eu quero é deitar na cama o médico tá na frente cara tem algum médico aí cara o senhor é médico que eu tô com dor no pé cara correndo desse jeito é tem que fazer um esforço não é para melhorar aí sim foi que eu vejo com a sua perna meu querido foi roubar um carro ali eu tropecei cara mas rapaz cuidado com esses roubo meu querido deixa eu dar uma olhada aqui no seu pé por gentileza falando que foi só uma atuação ok um tranquilo eu vou estar te passando meu querido um relaxante muscular aqui para você melhorar deixar você descansar por alguns minutos ok ok qualquer coisa se essa dor não passar aí nos procura aí nos procura aí de volta beleza tamo junto meu querido vai atender deixa eu não pai olha minha coluna como que tá velho olha minha coluna aí que foi que eu que foi que esse gordão aí montou em cima de mim ele pensa que ele é leve aí eu tava com a perna machucada cara é né aí eu me lasquei dá uns anajosos produtos aqui na coluna beleza ó doutor deixa eu só te falar um bagulho como tá minha voz aí tá ruim tá péssima tá boa tá mas cara tá tá parecendo que eu tô falando com um robô tá ruim cara tá tá beleza beleza rapaziada pegar um tratamento aqui aí vitinho aí vitinho aí vitinho aí gorda safado conseguiu facar alguém conseguiu mesmo aí aí sim coisa boa tá bom bora rapaz vambora me respeita maluco e aí e aí louco louco é você mesmo meu patrão você é foda hein você chegou ali pedindo pra mim bater no cara lá o cara quase me matou eu hein que cara ó que cara né tá ligando só poste e eu em a gente chegou ali cada um com essas loucuras né doutor que eles é melhor ou pior fala aí alô galera do cowboy alô galera do piano é por enquanto tá cortando não tá bom é então eu iniciei o adobe aqui eu vi na live também tá normal agora vamos monte assim pega pt na mão que agora é horário de assalto o cara não sou para nós não olha o cara o meu deus do céu cara para que bater no meu carrinho assim meu deus do céu o cara é os caras levou a sério vamos lá falar de novo maluco lá do careca que nós trombou esse careca de novo da fuga cara matou vitinho vitinho morreu vitinho morreu cara vitinho vitinho morreu matou cara puta que pariu que merda em matou que merda em pela filho loucura que merda em o cara me roubou cara é noventa e cinco bala filho matou os dois por besteira cara por besteira morri por besteira que merda tá de sacanagem tá de sacanagem tá de sacanagem eu tô dando isso거� mówi udinho tão bom tá de sacanagem tá de sacanagem ficar paixão mão tá beyda tsc tá pq m pq many